Eu sou a Fernanda Lenski, tenho 25 anos, tenho um filho. Meu nome é Benjamin Lenski Santos. Quantos anos você tem? Sete. Eu tenho sete anos. Ser mãe foi ser transformada, literalmente. A maternidade, para mim, tem a ver com transformação, do começo ao fim. Você começa a ter mais empatia pelas outras pessoas, principalmente pelas mães. Você entende que não vai ser do jeito que você queria que fosse, mas que a partir do momento que você der o seu melhor, vai estar tudo bem, sabe? Então, a questão da minha mãe, a proximidade mudou completamente. A relação, a forma como eu olho para ela mudou totalmente depois disso. Eu descobri que eu estava grávida muito jovem. Eu descobri que eu estava grávida aos 17 anos, o bem foi nascer, eu tinha 18 anos. Eu tinha uma cabeça completamente diferente, até porque, como eu disse, a maternidade foi um dos meus fatores de transformação. Então, essa consciência do estar grávida, do virar mãe, ela veio primeiro a partir das consequências que a maternidade me causava. Então, logo que eu descobri que eu estava grávida, eu descobri que o pai da criança não ia participar desse processo junto comigo. Então, eu descobri a solidão que a maternidade trouxe e traz às vezes. Em contrapartida, eu também descobri uma rede de apoio maravilhosa, seja dos familiares ou dos amigos próximos, que tiveram uma presença fundamental em todo esse processo e sempre vão ter. Eu percebi que eu era mãe por causa das consequências boas e ruins que aconteciam comigo. Desde a solidão até a rede de apoio, até as risadas, as noites sem dormir. E foi percebendo cada um desses fatores que eu fui entendendo e criando o que era ser mãe, o que era estar mãe agora. O que eu caracterizo de instinto materno, para mim, nada mais é do que uma tentativa cansativa e quase que ingrata, às vezes, de conseguir fazer do jeito que você almeja. Foi um processo construído, um processo de tentativas e erros, mas, acima disso, existe essa vontade de estar aqui, de ser essa mãe. Eu acho que esse é o principal para falar sobre o meu instinto materno, sabe? É essa vontade, é esse querer de fazer parte disso. Um dos maiores ensinamentos é que você seja a pessoa, que você seja o maior exemplo do seu filho, da sua filha. Isso diz respeito a questões de gênero, a questões do coletivo, a tudo. Então, uma das coisas que eu sempre fiz é me respeitar muito. Se eu quero vestir tal roupa, eu visto tal roupa. Se eu quero fazer alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa específica. E as crianças são criadas da mesma maneira, pelo menos em casa. Elas têm total liberdade para ser quem elas são e elas vão ser muito estimuladas a ser quem elas são. Porque, acho que pela falta que, não só eu, mas algumas pessoas que não seguem esse padrão pré-estabelecido sentem essa carência de ter sido mais estimuladas a serem diferentes ou serem apenas elas mesmas. Então, a gente gosta de estimular bastante. E, às vezes, elas não estão afim de ser tão diferentes assim e tudo bem. E eu acho que a parte mais importante disso são essas crianças verem isso refletido em mim, verem isso refletido na gente. Porque não é convincente eu falar de uma coisa para alguém e não agir assim. Então, eu acho que muito mais a fala, elas entendem isso pelo nosso dia a dia. E eu acho que essa é a melhor forma de educar alguém. É mostrando, é sendo um exemplo, sabe? São especulações de diversas áreas, desde o cabelo do meu filho até aonde eu moro, ou como eu me visto, ou por que não tem um pai ali, enfim. Várias formas de preconceitos institucionalizados que eu não conhecia e eu não estava preparada para eles quando eu decidi botar a cara a tapa. Isso é bem difícil, mas, como eu falei, sempre com a parte ruim vem a parte boa. E a parte boa é eu poder estar cada vez mais peneirando as pessoas, selecionando as pessoas que eu quero que estejam comigo e que são pessoas incríveis, que estão sempre ali, que estão dispostas a me ajudar, independente se elas concordam ou não com aquilo que eu quero passar para o mundo e para os meus filhos. Enfim, essa rede de apoio e poder ser quem eu sou, e poder criar pessoas, criar seres humanos que eu acredito que vão construir um mundo que vai ser muito mais amoroso com as pessoas, respeitoso. Então, é isso, é colocar na balança e ter esperança de que, por mais que seja difícil, esse é o caminho certo. E estar nesse fator de você ter que se doar, de você ter que entender a outra pessoa, entender sem essa pessoa precisar falar, você ter que entender por que o bebê está chorando, mesmo sem ele conseguir dizer, isso gera uma empatia, uma capacidade de lidar com o outro muito absurda e é uma coisa que o mundo sempre precisou, mas agora mais do que nunca tem precisado, ainda mais, que é essa sensibilidade em relação ao outro. Por mais que esse outro não tenha a minha vivência, eu respeito ele e eu amo ele mesmo assim e eu dou o meu melhor, eu faço o possível para que essa pessoa, esse outro, esse diferente de mim tenha uma vida ótima. Então, acho que a maternidade tem muito a ver com isso, tem a ver com o outro e esse ponto do outro, da relação com o outro, que eu acho que é o mais importante para o mundo, é o que o mundo tem precisado cada vez mais. A maternidade, ela não cria um filho para a mãe, ela cria um filho para o mundo. Eu acredito sim que a nossa maneira de lidar com os outros, incluindo os filhos, traga consequências, mas que isso não necessariamente é a responsabilidade de uma pessoa. Se um indivíduo, se uma criança cresceu e virou um adulto, que a sociedade não quer ter por perto, um adulto que não contribui de maneira positiva para a sociedade, isso não é responsabilidade de uma mãe e de uma criação, e sim de uma sociedade inteira que poderia ter participado melhor nesses momentos onde a família não pôde dar, estava trabalhando demais ou estava com problemas demais. Então, se um adulto falha, se um adolescente falha, é fruto de coisas que aconteceram com ele na infância, mas não é responsabilidade única e exclusivamente dessa família, e sim da sociedade como um todo. A parte difícil tem sido basicamente ter que conciliar os conselhos das outras pessoas, as expectativas das outras pessoas, as projeções, e não criar um filho de fato, porque é isso, criar um filho, se você tiver amor e paciência, está tudo bem, você vai tirar isso de letra, mas agora todos os outros obstáculos e preconceitos e expectativas em cima disso, tem que ter muita paciência, muita, muita paciência. Eu acho que o jeito correto é dar o nosso melhor naquele momento, e isso todo mundo faz. Às vezes o nosso melhor não é bom o suficiente ou não tão bom quanto a gente gostaria, mas ele sempre é o nosso melhor e esse é o melhor jeito de ser mãe. Mamãe, eu te amo. Mamãe, eu te amo. Mamãe, eu te amo. Mamãe, eu te amo.